O que Pelé e Leonel Messi têm em comum? Depende de que maneira você vê esse número 10. Os dois camisas 10 são garotos propaganda de uma marca de xampus. Para divulgar um novo produto, a empresa reuniu ontem em São Paulo alguns astros do futebol brasileiro. Pelé, Rivelino, Djalminha e Rivaldo. Quase unanimidade no Planeta Bola, para o rei, Messi ainda não superou um outro camisa 10. Deste, o torcedor brasileiro se lembra bem. Zidane de novo mete a Torre Eiffel dentro do arco brasileiro. Como jogador individual, o Zidane ainda foi melhor que ele. Melhor que o Messi? Melhor que o Messi. Sobrou também para Felipão. No último domingo, depois da goleada do Brasil contra Honduras, o técnico declarou. O Brasil vai ser campeão. Ao contrário de Felipão, que afirmou que a seleção brasileira é a favorita para a conquista da Copa do Mundo do ano que vem, os craques do passado ainda vêm pelo menos duas outras seleções à nossa frente. A equipe da Espanha, que é a base do Barcelona, a equipe da Alemanha, são as duas equipes que estão muito bem e pode ser uma das quatro finalistas. A corneta real soou contra o ataque brasileiro. Pelo que eu vejo, nessa seleção, o nosso forte está sendo do meio de campo para trás. Mas Pelé já aprendeu que nunca é bom apostar contra a seleção. Em 94, ano do Tetra, o rei apontou a Colômbia como favorita ao título. Eu não diria que o Brasil vai ser campeão, mas eu gostaria que o Brasil fosse campeão.